Olá, Fortano! Olha só, assunto de suma importância, porque ele está aí agora, nesse momento, sendo usado por você para acessar essa aula e também para tudo quanto é concurso, que é saber justamente conceitos básicos de navegação. Então você tem que ficar atento com esses elementos, porque eles são fundamentais e tem muitos erros conceituais que são aplicados no dia a dia. Por quê? Porque, na verdade, os concursos cobram só meio termo, só vão fazer a afirmação de um lado, e aí a galera tenta montar conteúdo em cima disso e acaba errando. Então, olha só, quando você fala em relação a alguns conceitos de navegação, é importante entender toda a construção básica, começando justamente por entender o que nós temos são os navegadores. O que é um navegador de internet? Ele também é chamado, às vezes, de browser, ele vai aparecer para você como cliente web, porque a finalidade dele é um aplicativo do lado do cliente, para que ele possa acessar conteúdo de um servidor. Então a ideia é justamente o cliente web, é o aplicativo para acessar conteúdo multimídia na internet. E aí justamente a gente até pode destacar o seguinte, como um cliente web e tudo mais, quais são os protocolos com os quais o navegador está aí habituado, com o que ele pode trabalhar, o que ele tem nele? Então, por exemplo, o navegador trabalha com o protocolo HTTP, ele trabalha com o protocolo HTTPS, ele trabalha com o protocolo FTP, ele trabalha com o protocolo DNS, ponto. Esses são os protocolos que o navegador reconhece e sabe utilizar. O navegador não sabe usar SMTP, não sabe usar IMAP, não sabe usar POP, porque não são protocolos implementados nele. Podem ser colocados como complemento. Por exemplo, o Opera, o navegador Opera, ele tem um molde dele lá, que é o Opera Mail, mas é uma característica dele que inclusive está em processo de descontinuação, que vai ser extinguido aí essa ferramenta. Então ele tem essa particularidade, vou deixar ele lá quieto. Fora isso, não há esse recurso no navegador, você tem que implementar parte, tipo um complemento ou algo do gênero. A ideia é para que ele serve, é para acessar conteúdo multimídia, é essa essência e para isso ele conta com esses protocolos. Então ele, como programa, como aplicativo, ele tem como função fazer o quê? Ele é um interpretador de código. Nós temos lá programas que são interpretados e programas que são compilados para serem executados. No caso de páginas da internet, elas são interpretadas. Agora um cuidado, um site, ele pode ser interpretado em dois lugares ao mesmo tempo. Como assim? As linguagens de programação para a internet, elas têm lá a ideia de você criar o conteúdo do site, ou arquivinho, e vai colocar no servidor. Esse arquivo, quando for solicitado, ele pode ter a parte dele que é executada no servidor, e o servidor, ao ler aquele arquivo e executar, ele oferece um resultado. Então já tem uma interpretação, já tem uma execução aqui dentro acontecendo. O que acontece com PHP, com Python, com ASP? São linguagens que vão fazer isso. Que eu vou ler aquele arquivo e não vou entregar para o usuário que está solicitando o arquivo puro. Eu entrego o resultado dele que é processado. Então eu entrego essa informação. O navegador recebe essa forma de conteúdo na forma HTML. Então vem ali o JavaScript, o HTML. Esse conteúdo, ele é interpretado pelo navegador. Então aí é o que o navegador recebe, o arquivinho, que se você abrir aí em uma nova aba. Não precisa abrir em uma nova aba. Aperta aí Ctrl U no navegador. Você vai ver que está ali mostrado no seu material, a figurinha, o código-fonte. É isso que o navegador recebe. E aí ele vai mostrar para você justamente toda essa informação multimídia que você está visualizando agora na aula. Essa é a ideia. Então a função do navegador é justamente essa. Ler aquele código e interpretar. E aí você vai perceber, inclusive, que dentro desse código tem imagem, tem um monte de coisinhas separadas. Que o navegador, usando aquele protocolo HTTP ou HTTPS, vai constantemente fazendo essas requisições e trazendo para o seu computador. Um exemplo para você ver isso é você apertar a tecla F12 aí no seu teclado. E aí você clica ali na opção Network ou Rede. Não sei qual navegador você está usando exatamente. E aí você vai ter ali uma opçãozinha. E aí abrir essa opção Network ou Rede, né? E dentro desse painel de desenvolvimento. Abre o site de novo, né? Atualiza o site aí. Não é essa da aula. Abre o outro, né? E aí você vai fazer o quê? Simplesmente perceber que ele tem ali uma barra de progresso. Também colocar figurinha ali no material para você destacar justamente essa ideia de várias coisas que vão acontecendo. Então desde o momento que você inicia o acesso ao site, há um tempo para terminar de acessar ele. Você vai ver aquele tempo de carga do site. Então tudo isso aí. O navegador está lendo constantemente, interpretando e colocando, montando conteúdo para você poder acessar o site como você acessa. Legal. Aí alguns exemplos de navegadores mais populares. Você tem lá o Internet Explorer, que atualmente ainda está lá na sua versão 11, colocado aí como acessório dentro do Windows 10. Então ele é um acessório, hoje foi rebaixado para tal. Você tem o Edge, que é o navegador padrão dentro do Windows 10. Você tem o Mozilla Firefox, que outrora era chamado meramente de Mozilla. Pode ser chamado somente de Firefox. Não tem problema. Falou só Mozilla. Falou só Firefox. Ou falou Mozilla Firefox. Você está falando aí do navegador. O Opera, que eu citei anteriormente. O Google Chrome, que é algo que domina o mercado de navegadores. Flock, que apareceu uma questãozinha bem sacana. Falou assinado que não é navegador. Estava lá o Flock e todo mundo marcou ele achando que não era. Flock é o navegador. O X-Ra, que é tipo um concorrente direto do Safari. Você tem lá para os dois, para Mac. O Mosaic, que foi um dos primeiros navegadores na essência. Hoje não tem mais ele, mas é um dos primeiros. O Tor, como exemplo de navegador para acessar a Deep Web. Mas ele é um navegador de internet criado a partir do código fonte do Mozilla Firefox. Então é importante destacar que ele é um navegador. Só que para acessar um outro tipo de conteúdo. O conteúdo The Onion Rings. O conteúdo dos anéis aí, de um modo geral. Então a essência de um navegador é essa. E aí para poder navegar na internet, você vai contar com alguns dados essenciais de navegação. Como, por exemplo, os dois que são assim os mais importantes. São aqueles de suma importância para navegar na internet. Que são a cache, que vem na pronúncia correta, seria a quiche. Aí todo mundo fica falando, é cache, cachê, como é que fala? A pronúncia correta vem de francesa, é quiche. Mas a gente quer que você decore. O que é cache? Cuidado. A memória cache, ela pode aparecer como memória física. Presente em HD, presente no processador, principalmente. Ela pode aparecer como um servidor de cache. Então é um conceito, primeiramente. A ideia de cache é uma estrutura que vai guardar o conteúdo mais recente e mais frequentemente acessado. É isso que ela tem por finalidade. Com o interesse de entregar mais rapidamente aquele conteúdo quando ele voltar a ser solicitado. Isso, seja em qualquer forma que ela aparecer. É igual. O que muda no caso do nosso navegador? No caso do navegador, é que esse conteúdo vai ser armazenado temporariamente, texto, vídeo, imagem, em uma pasta. Então no caso do navegador, essa estrutura é na forma de uma pasta. Legal. Então tem uma pastinha que tem esse conteúdo. Cada navegador tem ela em um lugar. Por exemplo, você pode pegar ali no Google Chrome e digitar About 10 pontos cache, vai mostrar para você esses detalhes, assim como lá no Firefox. Você tem lá justamente algo que varia de navegador para navegador. O endereço dela e o tamanho. Por exemplo, o Google Chrome tem em média 280 MB que ele guarda de cache. Se deu 280 MB, ele vai substituindo o conteúdo mais antigo pelo mais novo. Então aqui, vídeos, por exemplo, vão ocupar bastante esse espaço. Áudio, mais ou menos. Mas o maior conteúdo seria o vídeo, efetivamente. Qual que é o interesse da cache? Já acessou alguma coisa na internet? Vamos pegar um exemplo, o vídeo do YouTube. Você vai lá, o fato de você abrir o vídeo do YouTube, aquela barrinha carregando lá, é nada mais do que o conteúdo do vídeo sendo colocado na cache. Ao passo que, depois que carregou, você pode até arrancar o cabo da internet e dar play que o vídeo vai executar. Porque naquele momento ele está no seu contador, ele está na pastinha do seu contador. Inclusive, se você souber onde é essa pastinha, você pode ir lá, copiar aquele arquivo, renomear ele para .flv, pronto, você acabou de baixar um vídeo do YouTube. Na verdade, já estava no seu computador. Claro que às vezes é mais fácil usar uma ferramenta complementar aí que a maioria faz uso na internet. Mas está ali a essência. É para isso que ela serve. Para que o conteúdo fique carregado ali dentro do seu computador. É, quando você acessa um site com fotos, primeira vez que você abre a foto que você nunca tinha aberto e a internet for lenta, fica mais fácil perceber isso. Porque a imagem vai aparecendo meio embaçada, aí carrega toda a imagem, beleza, ela exibe. Mas se você voltar a ver a mesma imagem logo um curto tempo depois, ela aparece quase que instantaneamente, porque ela está no seu computador. Então é essa a ideia da cache. Ela é um dado essencial para navegar na internet. Sem ela, se tornaria bastante inviável. Mesmo hoje, com os navegadores funcionando rápido, com acesso à internet, na verdade, mais rápido, os navegadores também mais rápidos, sem ela ainda se torna inviável navegar na internet. Então ela é essencial. Assim como os cookies. Os cookies também são dados fundamentais na navegação. O que acontece? Vamos ao conceito, base aí, quando você fala em cookies. são pequenas informações que o seu navegador vai estar armazenando, mas não por escolha própria. Quem vai dizer se vai ou não armazenar ali, são os sites. Então, basicamente, são pequenas informações que alguns sites, porque não são todos os sites que fazem uso. Hoje em dia quase todos, a maioria. Mas não é obrigatório que ele faça isso. Ele traz alguns recursos que a gente vai falar a respeito. Então, são algumas informações que alguns sites vão gerar. Normalmente, uma forma de texto, bem sucinta mesmo, é pequena, é na casa dos cabais, que essa informação vai ter de tamanho. E ele vai estar guardando no seu navegador. Cada navegador tem o seu local próprio para isso, para que ele possa guardar ali a informação. Então, como e para que servem esses dados? É aí que está a parte importante. Para que ele seja essencial, principalmente na questão de usuário e senha. A gente vai ver vários casos e a gente vai identificando isso melhor. Então, cookies são informações pequenas, essenciais para navegar na internet. Se eu não usá-los, se torna também inviável navegar, principalmente em sites que pedem usuário e senha. É possível que você vá ali no navegador e bloqueie cookies de todos os sites. Por exemplo, o Tor é padrão dele bloquear os cookies de todos os sites que você acessar. É essa configuração. Você pode ir ali no seu navegador e também falar que era aceitar de todos os sites. Não é também interessante. O padrão dos navegadores, tirando o Tor, é estar configurado de modo que ele diga assim, ó, eu só vou aceitar cookies de sites confiáveis. Esse é o padrão dele. Mas se você quiser bloquear todos ou aceitar todos, clique por sua conta em risco. O Tor, por padrão, bloqueia por razões de segurança na Deep Web. Agora, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona essa ideia dos cookies. Bom, os cookies, eles têm vários usos. Eu deixei no teu material mais algumas situaçõezinhas. Aqui o principal. Os casos de uso dele. Por exemplo, no comércio. Como é que o comércio usa os cookies? Bom, o seu carrinho de compras, por exemplo. Na hora que você acessa um site que você não entrou com o teu usuário sem ainda, você só acessa um site lá, acabou de abrir o site, e já começa a montar um carrinho de compras. O que acontece? O site não sabe quem é você. Como é que ele vai guardar o seu carrinho de compras? Então, ele vai vincular uma identificação ali guardada dentro dos seus cookies para mostrar justamente quais são os itens que você está escolhendo. E coloca ali o número do código do produto, o nome do produto, alguma característica que identifique os produtos que você quer ou simplesmente você, para que o site saiba quem é você. Então, assim, ele vai permitir que você olhe os seus itens, adicione ao carrinho, e quando você for lá finalizar a compra ou, de fato, fazer o login, na finalização você acaba fazendo o login, aí ele vai colocar lá para você as opções vinculadas, né, os seus produtos vinculados à sua conta, porque até então ele não sabia quem era você. Então, é para isso que ele usa, uma das formas. O detalhe é que isso aqui também acaba sendo utilizado para monitorar o perfil do usuário. E a gente vai falar disso aqui em relação aos outros tipos de cookies aqui, né, os cookies de terceiros. Mas aqui são diferentes um pouquinho, tá? Então, por exemplo, o próprio site, ele vai jogando ali os itens dos seus cookies, tá? Mas a regra é que o site só possa acessar os cookies que ele colocou, porque, de modo geral, os cookies que são salvos no seu navegador teoricamente deveriam estar criptografados, de modo que só o site que colocou saiba quais informações estão ali dentro. Então, ele vai ter lá alguns dados básicos, sim, mas isso aí permite que outros sites ou que ele, com parceria, mostrem quais itens são do seu interesse, quais itens você adicionou no carrinho de compras para depois você estar exibindo propaganda. É o que acontece quando você pega aí qualquer coisa hoje na internet. Você acessa um site, coloca alguns itens lá no carrinho de compras, você estava com o Instagram aberto, o Facebook aberto, alguma coisa do gênero, e aí ele sai mostrando propaganda daqueles itens que você estava procurando na internet. É, aí já entra um pouquinho mais com esse de terceiros, né, no caso do Instagram, do Facebook, monitorando isso. Mas, aqui a essência é o próprio site utilizando isso para identificar quem é você. Então, o próprio site usando, você ali, ah, eu fui lá no, vamos pegar um exemplo, AliExpress da vida. Você chega lá no AliExpress e olha vários itens. Legal. Só que você pode perceber que conforme você vai escolhendo alguns itens do site, ele já vai mostrando produtos que estão, de algum modo, relacionados. Por isso, quando você vai lá na página inicial dele. É justamente que ele está trabalhando com isso, com o seu perfil para ele utilizar. Então, também é usado nesse sentido. Outro e o mais essencial é para login. Também, em questão de formulários, mas o login é muito fundamental. É onde que eu vou ter a seção de usuário. E aí a gente tem aqui os cookies do tipo seção. Então, o que é um cookie de seção? Simplesmente, é um cookie onde o site gera a senha ali do usuário, ele guarda a senha do usuário ali dentro, criptografado, obviamente, para que outros não vejam o conteúdo dela. Mas por que isso? Para que você, quando está logado no site, não tenha que ficar interagindo toda hora. Por exemplo, se não fossem os cookies, nesse caso específico de login, ou de seção, você, toda vez que clicasse em um link de um site, teria que digitar os usuários e senha de novo. Pô, isso aí se tornaria inviável. Imagina, cada vez que você clicar no site, o usuário e senha. Ele clicou no site, o usuário e senha. Não dá. Então, ele guarda isso, porque ele fica ali toda hora fazendo essa verificação, sem pedir para você. Ele guardou lá dentro daquela estrutura. E aqui você vai perceber uma coisa importante, o tempo da seção. Esse tempo que define o site. Por exemplo, quando você vai acessar um internet banking, já reparou que o tempo de seção é extremamente pequeno? O que significa esse tempo de seção? Se você, dentro daquele espaço de tempo definido, não interagir, então se você está lá navegando no internet banking, abriu o site do internet banking, entrou com usuário e senha, bonitinho, e deixou parado. Se você deixar 5 minutos ou mais, a maioria dos internet banks vão derrubar você. Como assim? Se você for lá e tentar interagir depois dos 5 minutos, clicar em um link, ele vai pedir para você digitar o usuário e senha de novo. Por que razão? Porque, por segurança, eles colocam um tempo de seção pequeno. Porque vai que você abriu o site do internet bank, dê uma saídinha para tomar um café, esqueceu e algum coleguinha foi lá e usou o seu computador. Então é para isso que eles diminuem o tempo da seção, para forçar o usuário e senha novamente. Agora, há sites que o tempo de seção é gigante. Por exemplo, na plataforma, você tem um tempo de seção grande justamente para quê? Para que você não perca aí a sua visualização no vídeo. Então você loga hoje, você vai desligar, ligar o computador amanhã, ele vai estar logado ainda. Exato. Por conta justamente disso. Isso é diferente da opção memorizar a senha do navegador. Lá é outra coisa. Memorizar a senha do navegador é outro recurso. Aqui é no site guardando a nossa informação dentro do seu computador. Ele, então, é que define esse tempo, quais dados ele vai estar salvando. E aqui também, né, quando você pega formulários que você vai preencher, quando você vai avançando páginas com um formulário que tenha várias sessões, só que em sessões não corridas, mas que eu vou avançando, ah, cliquei, próxima, próxima. Quando eu estiver fazendo isso, eu preciso normalmente guardar esses dados em algum lugar para poder avançar de páginas sem perdê-los. E aí os cookies são uma opção para isso. Mas o mais importante são os de sessão, que é onde o site vai estar vinculando a seu usuário ali, bonitinho, e sabendo que você é você. Agora, você tem os cookies primários, que começaram a ser levantados em questões de prova. O que é um cookie primário? Ele também é chamado de cookie permanente ou persistente. Esses cookies, eles vão ser utilizados aí de um modo geral dentro do seu computador para poder acompanhar tudo o que você faz por um bom tempo. Então, pensa assim, que você entrou em um site e você escolheu lá, ah, eu quero entrar nesse site que tem vários idiomas, só que o padrão do site é em inglês, e quando eu entrei eu coloquei em português. Nas vezes seguintes, um ano que eu entrei depois no site, apareceu de novo lá em português, não precisei mudar o idioma. Como que ele sabe que eu queria ir em português? Porque ele guardou permanentemente aquela informação ali dentro, de modo que ele sabe, então, ah, quando você voltar, é aquela opção. Ah, o usuário gosta de colocar a configuração, assim, as cores do site desse jeito, daquele jeito, como é que eu faço isso? Então, eu vou lá e coloco dentro dos cookies persistentes, sem que o usuário precise logar para que eu possa ver qual que é a preferência dele. É o exemplo aí do YouTube, por exemplo. Você tem lá no YouTube a opção de tema escuro, só que aquilo lá está vinculado ao seu perfil de usuário. Então, isso aqui é diferente, não precisa estar logado para que ele identifique, basta eu ter feito acesso e uso do site. Então, é um recurso bem interessante. O de terceiros, as cookies de terceiro, é, literalmente, a ideia do Facebook, Instagram e tudo mais. O que acontece aqui é, você pode ir ali dentro do seu navegador, inclusive deixou o exemplo no Google Chrome, que é o que a maioria utiliza, de como ir bloquear os cookies de terceiro. Nos navegadores hoje, eles contam com uma opção chamada proteger contra rastreamento, que está vinculada a essa ideia, tá? Então, a proteção contra rastreamento está vinculada a isso. O Firefox tem, o Internet Explorer tem, o Edge tem e o Google Chrome vem com essa forma, bloquear lá para rastreamento de terceiros. Ele evita, então, que os sites fiquem xeretando ali e usando os cookies para ver quais são as suas preferências de compra na internet. Então, uma opçãozinha muito importante a questão de se proteger contra isso. Agora, outros tipos de cookies que a gente tem são os cookies seguros. O que são cookies seguros? Aqueles usados em uma conexão HTTPS. Ou seja, eles só vão ser trocados em uma conexão que seja criptografada. Fora da criptografia, ele não vai ser enviado nem para o computador, nem para o contrário. Então, é uma informação travada ali naquele cenário. Aí, tem que ter cuidado. Eles têm ali o cookies apenas no HTTP, que são facilmente substituíveis, né? Eu consigo trocar eles, tal. Esse aqui são aqueles que são mais sugestivos, né? São suscetíveis, né? Melhor dizendo, vulneráveis a ataques do tipo XSS, né? O cross-site script, que é quando um site contamina outro. Então, tem um site verdadeiro que foi contaminado por um script falso. E aí, o seu navegador não sabe que aquele site é falso e acaba executando aquele script por conta disso. Então, é uma situaçãozinha mais problemática. Embora hoje, na prática, a tendência é que os sites só usem cada vez mais do tipo seguro. O que facilita a vida do usuário em proteger-se de ataques de tipo XSS. Beleza? Agora, além dos cookies, quais dados a gente tem que observar? Quando você está navegando, você tem lá dados de formulário. O que são dados de formulário? Diferente dos cookies de formulário, os dados de formulário são aqueles dados que você, quando acessou o primeiro site lá que tinha para preencher, sua inscrição no concurso, e começou a preencher lá nome, RG, CPF, telefone, etc, endereço, preencheu bonitinho. Quando você começa a preencher, vem lá o navegador e pede. Você quer que eu memorize esses dados? Por quê? Para um próximo formulário, uma próxima inscrição em concurso, ele vai já preencher os dados que ele ia entender. Por exemplo, o nome. Ah, aqui eu entendi que era o nome. Aqui eu entendi que era o RG. Alguns dados. Alguns dados, o próprio site, sabendo justamente que o navegador pode ter esse recurso habilitado, os sites são criados de modo que alguns campos não permitem que o navegador guarde os dados. Exemplo, número de cartão de crédito. Normalmente, quando vai lá dado de cartão de crédito e campos de senha, o campo de senha já primeiro vai com a bolinha lá direto. E o dado de cartão de crédito, eles usam uma estrutura própria no HTML que diz para o navegador isso aqui você não pode memorizar. Então eles trazem essa propriedade. Agora, atenção. Você tem outro recurso, lembra? Que é memorizar senha para o site. É outro recurso. Dos navegadores também, não é bem um dado de navegação, mas é um recurso adicional que eles oferecem para facilitar a vida do usuário no dia a dia. É importante lembrar sempre que não é recomendado guardar senhas, memorizar senhas em computadores de uso compartilhado. E isso é uma questãozinha de prova. Então, aqui, quando você está usando os dados formulários e marca, olha, quero sim usar eles, a finalidade deles é auxiliar o preenchimento de outros formulários. Então, em vez de você ter que ficar toda vez preenchendo, digitando os dados, ele automaticamente traz essas informações que ele salvou. Então, cada navegador vai ter isso separado. Os navegadores não misturam esses dados uns com os outros. Contudo, você tem nos navegadores a opção para importar esses dados. Tanto o cache, cookies aí, embora não são tradicionalmente vinculados, mas cookies até vai, mas os outros dados que a gente está vendo podem ser importados tranquilamente de um navegador para outro hoje em dia. Inclusive, quando você instala o Google Chrome, ele já te pede se você quer informar, se você quer importar os dados do Edge ou do Internet Explorer ou do outro navegador que você tem instalado. Outro dado de navegação é o histórico. O histórico pode ser acessado nos navegadores de modo geral pela tecla de talho Ctrl H ou Ctrl B em alguns, mas o Ctrl H é genérico para todos. A finalidade do histórico é listar quando o site for acessado e todo o site que for acessado. Então, ele liste o site e quando você acessou. Dá para apagar pontualmente o histórico? Dá. Posso chegar lá, tem aqui a minha lista de sites que eu acessei. Eu só quero apagar esse aqui, sem mexer nos demais. Tranquilo, você vai lá, clica o botão direito e excluir ele. Simples. Então, apagar o histórico, não bloqueia o site, não impede que o site seja acessado, não some com o site da internet, só apaga o registro que você acessou aquele site naquele dia. Só. Isso no teu computador. Por quê? O site já sabe que você acessou ele. Você não vai estar excluindo do site a informação, é do teu computador. Então, cuidado. Outra informação bem particular e que está, até certo ponto, vinculada ao histórico é a lista de sites acessados. Ali na barra de endereço do navegador, quando você vai lá e digita o endereço do site, se você for reparar, tem uma flechinha. Essa flechinha é para mostrar a lista de sites acessados. Só que tem que lembrar que quando você está com o navegador cru, vazio, novo, acabei de estar lá, está vazia essa lista, ela vai ser preenchida conforme você acessando os sites. E ela vai sempre priorizando os sites mais recentes e mais frequentemente acessados que vão estar no topo. Quando você ver com ela vazia e clicar ali, né? Vazia assim, não preenche nada, mas já acessei sites. Cliquei ali na listinha, opa, mas também ela ajuda você a preencher automaticamente alguns. Tipo, comecei a digitar o endereço Alphacom, automaticamente ele já coloca o resto, se você já acessou ele alguma vez. Então não precisa ficar abrindo o Google e digitar lá Alphacom e clicar no primeiro link. Já vai digitando ali e ele já vai oferecendo isso para você. Beleza? Agora, a lista de downloads. De um modo geral, o papel da lista de downloads, que pode ser acessado por Ctrl J ou Ctrl Y, varia aí de navegador, é mostrar o progresso dos downloads e os arquivos que foram feitos em downloads. Você pode apagar a lista e tudo mais. Mas por aqui você não apaga o arquivo, você apaga só a listagem de downloads ali. Você pode ir ali e abrir o local do arquivo. Ou seja, você consegue ir lá até a pasta em que está o arquivo salvo a partir dos downloads. Então a listagem de downloads é basicamente um gerenciadorzinho. Precisa acompanhar o progresso conforme está o download, velocidade dele e tudo mais, e para poder apagar essa lista depois. Não tem muito segredo. Favoritos. Favoritos tem que ter um cuidado. Ele é um dado de navegação, sim, mas ele também é um dado de usuário. Quando você salva um favorito, você não apaga ele simplesmente limpando o dado de navegação. Você tem que ir lá manualmente e apagar os favoritos. Porque o favorito ele gera um link. Um link que vai ter um kbyte, tá? Assim como qualquer link que você cria ali, qualquer atalho que você cria no computador, ele vai ter o tamanho de um kbyte lá dentro da pastinha do usuário. Então o Internet Explorer, por exemplo, salva direto na pasta chamada Favoritos dentro da tua conta de usuário. Cada navegador salva de uma forma diferente da sua maneira, né? Própria. Mas a ideia é simplesmente o link que aponta pro site. É isso que vai estar dentro dos favoritos. Agora, o mais importante é olhar pra todos esses dados de navegação e perceber que você tem uma ferramenta nos navegadores chamada de navegação anônima, Google Chrome ou Opera, navegação privativa, Novo ou Firefox, navegação em private no Internet Explorer. Então ela tem esses nomes, mas que no final a essência é a mesma. Cuidados. Qual que é o texto base da navegação anônima? Não armazenar dados de navegação. Essa é a ideia dela. Não armazenar dados de navegação. Ok. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Ela tem dois momentos. Por quê? Lembra que é essencial pra navegar na internet que a gente use a cache e que a gente use os cookies. Então enquanto uma janela privada estiver aberta, esses dados ainda são usados. O que o navegador faz é, quando você fecha essa janela privativa, anônima, etc., aí ele apaga esses dados de navegação. Mas enquanto estava aberta ele estava guardando. Ao final da navegação, a gente espera que os dados de navegação, de um modo geral, não tenham sido guardados dentro do seu computador. A questão do favorito é um pouquinho mais complicada. O favorito, se eu estou numa janela privativa e salvo o favorito, lembra que salva na pasta do usuário. Então não adianta, vai estar lá salvo. Mesmo que você feche a janela privativa, ele vai guardar. Mesmo que você exclua dados de navegação, vai estar lá. E aí o objetivo, qual é? O objetivo da janela anônima não é fazer você ficar anônimo na internet. O objetivo da janela anônima não é fazer com que o site não saiba quem é você. O objetivo é só não deixar rastros para outros usuários. Quando outra pessoa vier usar o seu computador, ela não saiba o que você fez, o que você acessou. Isso aí pode ser feito manual, é só para facilitar a vida de quem vivia indo lá no histórico e apagando o histórico. É sobre isso, basicamente, que foi criado os dados nessa janela privativa. Só para facilitar a vida de quem queria esconder conteúdo. E aí você não precisa nem ter aberto uma janela privativa. Imagina que você acessou lá e esqueceu que você abriu uma janela privativa. Como é que você faz para limpar os dados? Você usa lá o Ctrl Shift Del, no Internet, no Firefox, no Edge, no Google Chrome. você apaga a tela do Ctrl Shift Del, ele vai abrir uma janelinha pedindo quais dados, você vai lá e assinala quais desses dados de navegação você quer excluir e de qual período de tempo. Ah, da última hora, do último dia, da última semana, de quando você quer apagar esses dados de navegação. Então você tem ali essa opçãozinha, Ctrl Shift Del, para limpar os dados de navegação. Tranquilo? Vamos treinar um pouquinho? Olha a primeira questão na tela. Considerando o conceito de cookie para analisar as proposições abaixo. Cookie é uma informação armazenada no computador de usuário ao visitar um website? Sim, embora nem todo website faça armazenamento dela, mas é armazenado no computador de usuário. E tem dois. Cookies podem armazenar informações tais como localização, língua preferida ou identificação pessoal, né? Lembra aquela ideia que eu falei de personalizar o site no idioma? E aí até guardar dados pessoais, sim, para personalizar o perfil de usuário, podem guardar esses dados. No Firefox, cookies não são habilitados por padrão? Errado. Eles são essenciais em todos os navegadores. Cookies não podem ser desabilitados? Podem. Qualquer navegador você pode ir lá desabilitar, inclusive, desse exemplo também para você. Então, só o item 1 e 2 mesmo, corretos, conforme a gente viu aí. Próxima questão. Quando um cliente envia uma solicitação ao servidor, o navegador pesquisa o diretório de cookies para encontrar um cookie previamente transmitido por esse servidor. se encontrado o cookie será incluído na solicitação. Ora, é a ideia básica. Você está fazendo aí justamente uma navegação. O servidor quer verificar se é você. Então, sim, ele vai fazer isso aí. A ideia funcional básica. define a cache. Cache é um servidor web de hospedagem? Não. É uma área reservada para armazenar os dados mais acessados, permitindo, assim, uma performance mais rápida aos mesmos? É. E isso tanto vale para hardware, software, que for, né? A ideia de cache. É uma coisa de armazenamento na nuvem? Nada a ver, né? É um multiprocessamento de tarefas? Também nada a ver. Correta apenas a alternativa B. julgue o item seguinte relativo ao Google Chrome e ao armazenamento de dados na nuvem. Encontrando dificuldade de carregar páginas na internet ao utilizar o Google Chrome, o usuário deve limpar o cache e os cookies para melhorar o desempenho do navegador. Olha, aqui tem que ter um certo cuidado. Quando você está navegando na internet, limpar a cache ela vai ajudar você a quê? A pegar o conteúdo novo. Melhorar o desempenho é meio complicado falar nisso aí, tá? É difícil. Por quê? A cache ela vai trazer para você a ideia de conteúdo mais recente e mais frequentemente. O objetivo dela é fazer o acesso mais rápido. Se você esvazia ela, eu vou ter que pedir tudo de novo o conteúdo. Então ela tem o objetivo de limpar? Sim. Olha só. Quando você navega na internet, você pode usar esse detalhe aqui, ó. O Ctrl mais F5 no navegador para atualizar limpando a cache ou Ctrl Shift R também pode ser utilizado para atualizar o site limpando a cache. O que acontece? É para você acessar o resultado do concurso quando você for procurar o nome lá. Porque se você só atualizar, você olha lá, tá igual. Atualiza, tá igual. Atualiza, tá igual. O navegador, ele tem preguiça. O que ele faz? Ele viu que você já acessou um conteúdo na internet, então quando ele tá vendo aquele conteúdo, fala, pô, o cara quer ver de novo a mesma coisa. Não vou pegar de novo. Já tá lá. Aí ele pega o que tá no computador e tá mais fácil. Então ao invés de baixar de novo, ele pega o que ele já tem. E aí por isso, se você limpar a cache, ele não vai ter mais o conteúdo. Você força ele a pegar de novo a informação. É por isso que você precisa às vezes fazer isso quando você tá lá buscando o resultado do concurso. Beleza? Então veja, a ideia básica de navegar na internet leva em conta todos esses conceitos. E é importante que você entenda, porque tem gente que até hoje acredita que navegação privativa esconde o cara da rede ali, por exemplo. Ah, eu sou o administrador da rede, da empresa. Você começa a usar uma navegação privativa. Quer dizer que eu como administrador não vou conseguir ver o que você faz? Bem pelo contrário, vou ver normalmente. Eu não consigo acessar o conteúdo que tá criptografado, mas eu acesso o que site você acessou. Eu vejo lá qual site você acessou, quando você acessou, e isso consigo ver monitorando a rede normalmente. então está aí a grande diferença. A janela privativa ou anônima não é de sigilo, é simplesmente pra não deixar rastro no computador local. Beleza? Ficamos aqui, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri